Apesar da divulgação sempre regular por ocasião da celebração da data, no seio da nova geração ainda existem dúvidas e muita falta de conhecimento sobre o marco histórico 4 de fevereiro. Já ouviu falar do início da luta de libertação nacional? Já, já ouvi falar. Quando é que isso aconteceu? Acho que por volta de 1975. 1975? Foi o início da luta de libertação nacional? Bom, não estamos bem informados a respeito disso. Muito honestamente, acho que foi em 1090. Não, olha, me fugiu. Libertação nacional acho que foi em 1975, acho é. 4 de fevereiro, o dia da independência, não é? O dia da independência. Sim. Em 1982. No dia 4 de fevereiro de 1961, centenas de jovens nacionalistas atacaram as cadeias de reclusão da PIRDGS. Era apenas um dos muitos atos de revolta que marcaram o início da luta armada em Angola. Como é que aparece a guerra ou a guerrilha? Como? Primeiro, houve o assalto do 4 de fevereiro. Depois é que as pessoas começaram a fugir para entrar nas matas e daí também foi organizado para entrar na luta armada. De 1961 a 1975, ano da independência de Angola, foram cerca de 14 anos de luta. Ainda não transmitimos a história, ela está escrita, mas é preciso que ela seja publicada devidamente. Porque mesmo alguns de nós, como militar, quando façamos um ato sobre a história do exército, a história do desenvolvimento do país, nunca anunciaram o 4 de fevereiro. Por isso, o Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas promoveu uma palestra nesta quinta-feira, em saudação à data que se assinala na próxima segunda-feira.